Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma notícia quentíssima pra vocês. O vídeo é bem rápido, né? Mas acho que valeria a pena estar comentando sobre isso pra que todos fiquem na mesma página. Galera, o Twitter oficial da Ubisoft acabou de anunciar que o jogo teve a sua data de lançamento alterada. Pra mais longe? Não. Pra mais perto, pessoal. Pois é, o jogo oficialmente agora será lançado pra todo mundo e todas as plataformas, ok? No dia 10 de novembro. Anotem aí. Dia 10 de novembro. Não foi explicado o motivo disso, tá, pessoal? O game estava previsto, né? Para o dia 17, né? E agora adiantaram aí. Seria por conta do lançamento tão próximo a Cyberpunk? Bom, não sei. Provavelmente sim. Bom, eu vou ser bem honesto pra vocês. Eu nem queria que o game lançasse em novembro, cara. Exatamente pra que todo mundo, né? Pudesse adquirir os dois jogos. E como são jogos gigantes, você vai ter que se apegar a um só, né? E é triste isso, mas enfim. Adiantaram a data, então, pra sete dias a menos do que havia sido planejado. E agora, dia 10 de novembro de 2020, pra todas as plataformas, teremos um encontro em Valhalla, pessoal. Com certeza estaremos trazendo aqui conteúdo completo do jogo. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, série completa. Se o game, né, vir em antecipado pra gente, é claro que eu vou fazer toda a cobertura, toda a série. Caso não, a gente faz só em live mesmo, depois do lançamento. Não tem problema nenhum. O importante é que a nossa sede pelos vikings vai ser saciada um pouquinho antes do planejado. E ok, vamos lá, vamos lá. Eu espero que vocês todos, né, estejam comigo nos conteúdos que iremos lançar após o lançamento oficial do jogo, tá? Tem muita coisa, pessoal. Tô preparando muita coisa, tá? Já deixei um script aqui, tudo pronto, bonitinho e tal, pra que quando tiver com o game em mãos, já correr atrás dessas coisas, montar vídeo, fazer live pra baixo e pra cima, em todas as plataformas possíveis. E eu quero você comigo, beleza? Eu sei que eu posso contar. Cê é fera, bicho. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links todos na descrição. Não se esqueça também de dar uma olhadinha nos cardezinhos finais, nos dois vídeos. Vai lá, prestigia, deixa o seu like e comentário também. Isso nos ajuda a crescer bastante. Obrigado. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.